Já tive mulheres em todas as cores Em várias idades e muitos amores Umas a pés é do ponto que tem Todas apenas o povo me dei Já tive mulheres do que valer vida Do que valer ganhada, do que no que vida Casada, carente, solteira e feliz Já tive doze, vazia, febre em tris Mulheres cabeças que sigam estradas Mulheres confusas que querem pais Mas nenhuma delas me deixam feliz Com você e pais Procurei em todas as mulheres A felicidade Quase eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo deu um fim Você é o sol da minha vida Na minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim Será que é verdade? Fiquei na saudade Fiquei na saudade Fiquei na saudade Em todas as cores Em várias idades Em muitos amores Formas até ser um ponto pequeno Com outras apenas o povo me dei Já tive mulheres do que valer vida Do que valer ganhada, do que no que vida Casada, carente, solteira e feliz Já tiriram zelas e até merendim Mulheres cabezas Fiquei na saudade Mulheres confusas Ninguém me faz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Com você e pais Vem lá Procurei em todas as mulheres A felicidade Fazer alguém compreende Quem na saudade Foi começando bem Mas tudo deu um fim Você é Você é Você é uma minha vida A minha vontade Você não é minha Você é verdade É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim Eu não sou gente Eu sou realmente Eu sou que me 군u Eu sou uma grande Mulheres, cabezas, desequilibradas Mulheres, confusas, cheguei no país Mas nem lamentas, me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres A felicidade, mas eu não entendi Fiquei na saudade Vai começando bem, mas tudo bem no fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você é o sol da minha vida O que é isso?